No vídeo de hoje tudo vai ser rosa igual a Barbie Até macarrão rosa a gente vai tentar fazer Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Ken Ken? Ken? Eu sou a Shirley Não, você é a Barbie Quem? É, Ken, eu sou eu Gente Você é a Barbie Aqui nós vamos fazer tudo da Barbie Vamos preparar uma linda receita que a Barbie com certeza comeria Com certeza, inclusive ela só come isso, Gabi É? É? Nada a ver, vem doce informação Temos aqui o envelope de suco rosa da Barbie e macarrão da Barbie Vamos começar pelo suco, né, Chi? Vamos começar pelo suco Abre aí e vamos descobrir como é que faz esse suco Olha que bonito, tá tão Barbie, né, Rafa? E começando por mim É Barbie, não barba Oh, limonada rosa Um limão taiti grande cortado em quatro sem o miolo branco 100ml de xarope de groselha, um litro de água e açúcar a gosto Ah, Rafa, eu não sabia que eu ia ter que cortar coisas Como assim um limão do taiti? Não é do Brasil isso aqui? Eu vou cortar Não, não, não É pra descascar? Não, Chi, modo de preparo, tá escrito aqui Por que você não lisa instruções, garota? Bato o limão Tá bom Bato o limão com a água Isso O que que fala dos ingredientes lá? Um limão que vem do taiti Que seja grande cortado em quatro sem o miolo branco Ah Tem que ser cortado Cortado Eu acho que deve ser até descascado, hein Porque essa casca aí vai agar o suco Mas, Rafa, aqui não tá falando descascado Mas, Rafa, não tá falando descascado Eu tô falando na receita, né Foi você que pegou na internet? Na internet Você testou? Não Sim Cuidado com o dedo, hein Lembrando que isso aqui é perigosíssimo Só deve ser feito por um adulto experiente No caso, a Shirley não é Ah, corta essa parte branca, né, gente? Que não serve pra nada Amarga Vivendo e aprendendo Xi, duvido... Eita Que susto, achei que era seu dedo Xi, duvido você experimentar um pouco de limão Não, eu não gosto, Gabi Experimenta só um pouquinho Não, para, eu não gosto nem... Nossa, mas nem experimentou Com casca e tudo, é isso? Depois, Gabi Sabia que se a vida te der limões, faça laranja... Como que é? Uma limonada Que vocês estão fazendo aí E agora, Gabi, 100ml de xarope de grosete Não, 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 não Eu quero saber o que é cml Xipa, né? Aqui, ó, modo de preparo Agora a gente tem que bater o limão com a água no liquidificador por alguns segundos Ah, tá E a gente tem que jogar aqui um litro de água Deixa comigo Nossa, pra que tanta brutalidade pra fazer as coisas, Gabi? Não, não é brutalidade isso aqui Pra que você fez isso com a garrafa? A gente ia usar a garrafa depois Ia usar pra quê, menina? Pra beber a água Agora, o que que faz? Bata por alguns segundos Vamos lá Mais, mais Violência? Tá bom, Xi Xi, tá bom Darby Oi Tá bom Ah, tá Aí agora... Junte a groselha e adoce se preciso Ah, se preciso A rafa, não era pra isso aqui ficar rosa Por que que tá amarelo? Porque é groselha que vai deixar rosa, né? Ah Como você é tonto Nossa, faz sentido E o tanto que a gente tem que fazer, Xi São 100ml de xarope de groselha Agora, como que eu vou saber quanto tem 100ml? Aqui tem um copo medidor E a groselha Então, vocês poderiam achar que groselha é só o que o Gabriel fala Mas não, ó Existe ela também líquida Uhum 100ml, certinho, Gabi? Uhum Parece que vai dar certo Vai ficar rosa Já tá ficando... Não, tá ficando vermelho Se não ficar rosa Vai ficar rosa Eu vou ter que demitir a produção Olha lá Olha Isso não é rosa, Rafa Isso é roxo Vamos ver se... Kelly e Rafa Anderson estão demitidos Ah, é rosa Kelly e Rafa Anderson estão recontratados Deixa eu ver se precisa de açúcar Não Sério? Pode fazer isso? Tá cheio de cracunho Rafa, acho que precisa de pôr açúcar Deus, tá vendo? Não Deus É sério, gente Meu Deus Tá faltando açúcar Rafa, o Shirley era açúcar a gosto? Não Você colocou isso aí pro ano todo Não foi só a gosto, não Pronto, agora vamos coar Cuidado, cuidado Gente, tá ficando bonito? Ficou bonito, gente A gente ainda não vai provar Porque agora vamos para um desafio no quintal Tá preparada, Chi? Não Enquanto a gente faz o almoço da Barbie Aqui nós vamos fazer uma gincana Pra ver quem encontra mais bolinhas rosa pelo quintal, gado Quem versus Barbie? Quem vai ganhar? Não foi uma pergunta Foi uma afirmação Quem vai ganhar? Sou Nossa, Barbie É, eu sou a Barbie princesa Você era diferente na caixa, viu? Você tem uma embalagem Vai logo então, Rafa Um minuto e meio Três, dois, um Vai indo Olha ali Encontrei várias Aqui tem três Ih Ah, tem um monte juntas, é? Dois Rafa, meu vestido tá me atrapalhando Três Rafa, não vale Eu tô segurando a câmera Achei que ele tá com a mão vazia Rafa, meu vestido tá me atrapalhando Achei mais dois Mais um aqui Cadê? Ah não, esse eu que vi Tá aqui Ah, onde? Nossa, eu tô arrasando Ah, gente Por isso que eu tô usando uma mão só, pessoal Rafa, eu não gostei desse vestido O que mais? Preciso ganhar da Barbie Pela árvore, ele deve ter Vou tocar de olho no Anderson Que isso? Esse glândulo Tô vendo, viu, Anderson? O Andy tá dando dica Andy, não vale, Andy Onde? Foi cansativo, hein Foi cansativo Vamos descobrir quem pegou mais bolinhas rosa Um, dois, três, quatro, cinco, seis E o quem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete bolinhas Pula, não empatava Quem foi vencedor? Eu acho que fui eu Não, quem foi vencedor? Não fui eu? O quem? O quem? Eu? Ah, tá A gente correu tanto Que eu acho que vale a pena Tomar o suco Pra ver se esse suco tá gostoso E também matar a nossa sede Matar a sede, né, Gabi? Eu vou colocar aqui um pouco pra mim Pouco, porque eu não sou besta Chega, cuidado Não, chega, chega Ai, um brinde quem? Aí vai te chamar de Barbie Pode chamar de barba? Não Não é de barba Eu não tenho a pinça, lembra? Eu falei que tem que comprar Tá, tá Roxo? Não, é rosa Rosa, é rosa Ah, então, antes que mude de cor Que gosto de batom Batom? Batom cosmético Ah, até que ficou bom Não, não ficou ruim, não Não, não ficou ruim, não Aprovado Aprovado, sim E ficou com uma boa quantidade de açúcar Parabéns, hein? Que especialista você é Agora quem? A gente precisa preparar o nosso almoço Ou janta Não sei, mas vamos preparar uma macarronada rosa, é claro Macarronada da Barbie Será que vai dar certo? Claro que vai dar certo, Gabi Vamos ver aqui, ó Dentro do envelope do macarrão E aqui dentro temos Ah, é assim que vai ficar Ué Olha que bonito Mas Não tá falando como que faz, Rafa? Ué, Rafa Você esqueceu de colocar as instruções Na verdade, eu não fui de propósito Mas como que vai fazer? Vocês têm os ingredientes Vocês têm dois cérebros Eu criei o macarrão da Barbie Deixa comigo Deixa comigo A gente só tem um cérebro Não, você tá contando só com o meu? Deixa comigo, Gabi Nós vamos precisar, ó O ingrediente principal para deixar isso rosa Beterraba Beterraba Se você pegar a beterraba E você esfregar assim, ó Não, não Para, Chih Credo Vou ter que limpar no cabelo da Chih Não, não Aí tem aqui Ricota Sal Requeijão Creme de leite Um triturador Então vamos primeiro triturar O que você acha? Vamos, vamos Não muito, né? Um quantidade Não, Gabi Senão não vai ficar rosa Vai ficar roxo Esse tanto vai ficar até azul Ah, já vamos pôr o ingrediente Tá Vou pôr aos poucos Isso E uma pitada de sal Só para dar um gostinho, né? É, depois a gente vai caprichando, né, Gabi? Aí agora deixa eu fazer essa parte Pera, deixa eu encaixar Deixa eu encaixar Não, deixa que eu encaixe Não, pera isso Deixa eu encaixar Você não sabe Eu sei Quebrei É tipo como se fosse uma moto, ó Bé, 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 bé Não tô gostando Deixa eu ver Ah, o quê? Daqui, daqui Cansei Não tem liquidificador Quem inventou isso aqui? Vamos ver como tá ficando, Gabi Vamos ver, vamos ver Ah, parece que tá dando errado, hein Vamos pôr mais desse Nossa, véi Ela tá exagerando Ah, requeijão Dá pra usar pro mesmo Requeijão, tá bom? Tá Tchau Ah, Gabi Eu não gosto que você taca as coisas assim, não Eu não taco Eu cozinho com estilo Deixa eu pôr mais sal E agora mistura Mistura No lugar certo, né? Não, a que eu uso pra pintar é Essa música é de comida Ficou muito bom, eu acho, Gabi E tá ficando rosa Que é o mais importante, né, Xi? Porque você quem? O macarrão, o molho O macarrão vai ser gelado Ah, é pra aquecer? E o creme de leite a gente não usou Não, o creme de leite não vai usar É, pra comer macarrão Não precisa de macarrão? Tem ali na banana já Cozinha Ah, tem? Ah, que bom Tá ficando preocupado já Aqui, tem macarrão Deixa o macarrão aí, Gabi Tá Deixa ele aí Não sai daí, hein Estamos aquecendo o molho Olha que lindo E tá dando certo, viu, Gabi? Porque ficou um tom de rosa maravilhoso A gente só vai ver se ficou gostoso, né? Eu acho que sim Eu também acho Eu gosto de beterraba Eu não Será que já tá bom? Tá? Tá Bora jogar no macarrão, então Bora Gabi, põe o macarrão aqui Põe Não, assim não Gabi Você falou pra porra? Não, assim, com esse negócio aqui, ó Calma aí Devolve Você não faz as coisas direito, Gabriel Que isso? Chega Mas tem que guardar esse que tá sobrando Aí Agora, veja este molho Vê Que lindo, pessoal Gente Mano, eu não sei se tá gostoso, mas Não, não, não Ai, o cabelo tá coçando meu olho Mas que tá bonito, tá? Ai, tá muito bonito, gente Tá lindo mesmo Vamos experimentar? Antes da gente experimentar Eu acho que a gente pode fazer um desafio Pra ver quem chega na cor rosa perfeita Saímos na cozinha e viemos aqui Para praticar a nossa bela arte com pintura Gabi, nós vamos ter que encontrar o tom correto do objeto Que a produção vai colocar aqui em cima da mesa Fiquei sabendo que será um objeto rosa Já que o mundo da Barbie é basicamente rosa Então nós vamos ter que fazer no mesmo tom Por que você não tá com cabelo rosa? Se hoje era vídeo de rosa Não, hoje é vídeo de Barbie rosa Bar, né? Rosa A Barbie não pode ter cabelo rosa? Pode Mas eu não Vamos ver qual que é o objeto, então Vai, produção, objeto, por favor Produção, é tudo isso? Ah Não, não é pra desenhar É pra achar o tom da... O que eu ia fazer, Rafa? Pra você desenhar isso Com o mesmo dos tons de rosa Não é só pra achar o tom do rosa, Rafa? Rafa, rosa Quer dizer, Rafa? Você desenha isso daí Com esses tons de rosa Então estamos prontos Precisamos encontrar, então, na verdade Três tons de rosa, é isso? Isso Dois minutos e meio Valendo 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 Rafa, eu não tô conseguindo nem ver aqui, entendeu? Rafa, eu tô prejudicada Por que? Rafa, ela tá rodando Ixi, caiu o boneco Rafa, ele derrubou o bichinho Morri Rafa, não é melhor a gente achar só o tom Então eu vou ficar com isso Não, Rafa, ela não pode segurar Rafa, eu preciso desse boneco Não, deixa aí esse boneco aqui Pera Essas pedras têm o mesmo tom do bicho, não tem? Ai, errei, Rafa, e agora? Olha, que perfeito Só um pouquinho de preto Ai, Rafa, coloquei muito preto Rafa, impossível, Rafa Já passou? Ai, mano, rasguei meu furo Ai, agora eu vou até caprichar Depois dessa, não é possível que você pode dar ponto pra uma porcaria dessa que o gato tá fazendo Eu criei um problema, mas eu já tô consertando 30 segundos Calma, Rafa Errei a cor Ih, a Shirley errou, hein? Você viu o que ela falou? Melhor dar ponto pra mim 10 segundos Acabei Acabei antes do tempo Tempo Parou? Ai, o que você fez de azul? Era só o rosa Eu quis fazer outras cores porque eu tinha tempo pra isso Rafa, ignora o azul O quadro era encontrar o tom correto do rosa A Shirley encontrou o tom correto do azul Rafa, ele tá falando muito porque ele precisa criticar Porque, veja essa obra 1, 2, 3 e... Tcharam Observe que eu encontrei perfeitamente o tom do rosa desse primeiro boneco Depois encontrei o tom do rosa da flor Aqui eu errei, aí eu fui tentar apagar Aí eu rasguei a folha Erro meu Mas eu arrumei Então eu achei o terceiro tom das pedras A cara das pessoas Todo mundo tava assim, ó Impressionados, perplexos Perplexos mesmo Com tamanha porcaria que o Gabriel imprimiu aqui Nesta folha Isso daqui deve ser uma vergonha, Rafa Você não pode nem cogitar Pensar em pontuar alguém, exceto eu Não, mas Rafa Não, senhor Não era pra desenhar Era pra encontrar o tom Foi o que eu fiz Olha aqui o meu, Rafa O tom de rosa, Rafa Ela fez o mesmo tom tudo Era pra ter três tipos de tom rosa Até roxo, rosa Imagina Cadê o processo de cuidado, sabe? Com os objetos Ele estragou as tintas A minha dá até pra pôr de volta no pote Ele estragou as tintas Ele estragou o papel Ele estragou Quase estragou a sua blusa Sua camisa Pronto de conversada, Shirley Ponto pra Shirley Obrigada, obrigada É melhor a gente voltar pra cozinha E experimentar o macarrão Chegou o grande momento de experimentar Isso, vamos ver Vou rodar aqui A gente tem que pegar, é claro O recheio rosa É recheio ou é cobertura? Cobertura Um, dois, três e já Tá bom Comecei a ter um Um cheiro de spike O que você vai gostar? Tá gostoso Venham experimentar Vocês vão gostar Gente, ficou muito bonito E gostoso Valeu a pena Parabéns, Barbie Essa é a janta, viu, Ken? É? Uhum É bom que ele gostou, né? A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau